E salve, salve família gigante do céu no ar, terra dos gigantes como sempre, olha quanta nave no alto, você tá maluco, e hoje nós estamos aqui prestigiando o evento de Sorocaba, você é louco, é muito pipa, é pipa demais, você tá maluco, esses passos aqui da hora, rapaziada ali reunida, presente, tem mais equipes lá pra cima, lá pro lado, e chama, hoje vai ter muito rel aí pra vocês, olha isso papai, você tá maluco, bora pro rel! Já corta outro, já corta outro! Vai trazer um, ó, picô! O cara deixou morto, cara, trabalhando! Você é louco! O cara deixou morto, cara! O cara deixou morto, cara! Olha o outro ali querendo tirar da linha, Essa caixa não vai conseguir não, hein! Pegou rabiola em linha, ou é só rabiola? Olha a picotada! Vamos ver, vamos ver, picotada! Tá na linha, vim! Tá na linha! Tá pendurado, galera! Não corta, ó! Olha o donato cortando o rosa! Cortou, abriu, ó! Ih! Olha o outro, vai matar o dele, ó! Mas tem que ficar ligeiro, filho! Cuidado que seja muito baixo também, senão os caras... Olha aqui o trurrela! Agora o chicote tá estralando, hein! Deixa eu mandar a linha, tá muito perto mesmo! É, então! Será que vai ter relo? Será que vai ter relo? Não, não, obrigado! Olha o cara vir, não sei o rabiola de novo! Olha o cara vir, não sei o rabiola de novo! Olha o cara vai pegar mais rabiola de novo! Olha o cara vai pegar mais rabiola de novo nada! Tá vendo a linha dele aqui, ó? Tá caetira? Aqui ó, já caetira logo os dois lados! Vai, endireita assim não, assim não! Assim mesmo, cara! Vai! Assim vai levar uma picotada! Vai levar uma picotada! RABIOLA DO MALDITO! Vem, cara! Foi embora, foi embora! Na mão, ó! Tá vindo nele mesmo! Vamos ver esse relo... Olha o relo, olha o relo, olha o relo! Já pegou rabiolininha, hein? Pegou rabiolininha! Vai, cai aqui ó! Cortou! Bicho! Bicho, já cortou outro aqui, ó! Cortou o outro! É o bololô! Ele cortou a... Nossa! Batiou! Olha o outro! A milhão da rabiola dele! É esse aqui, ó! Tá retilhando! O pretinho fica com a rabiola! Obrigado, vai cair aí! Só bagunça! Tchau! 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 I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety, filling up every space, no privacy And silently, it could build and build until you finally see Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer No exposure, I just wanna be a loner Some can't stay sober, looking over all their shoulders Like moving boulders just to get out of the home It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck Under the rug, all my problems that I shove I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper já virou já virou tá 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 não tá aqui pelo amor deus tá bonita abaixa aí o nariz senti a emoção vamos ver se ela tá descendo em vai dar rabia olinha deu rabia olinha vai ser despedaçado em quatro pedaços já foi um teco vai ficar na mão caçando agora pega cara tá buscando estirante foi tomou ainda o outro aqui já pensa doente na linha ela a parou só sei falar também o preto aqui tá bem pico abriu o preto e tá bom é o do outro vindo na mão olha ele correndo aqui em grau cortou abre 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 que tá filmando abre que tá filmando oi tô no seu já não não vou passar só um pedacinho dela só para se ver o senhor oi oi tá por mim deixa ela pendurada de bola tá deslizando tiver chilena a não vai ficar com isso que a polícia é porque era sacola do santa ligado então vai já pegar o rosa ver esse elo branco ele tá indo em qual o rosa jogando aí ó vai ter o cara jogando já era pegou ter uma pessoa do azul vai pegar o preto também foi e ele e zeta lasqueira então morreu lá embaixo lá não tomou nada tomou não tomou agora tomou tava na linha de meio mundo ali ele tá me roscando aqui ó cê é louco kamikaze aí não nada agora não tá não tá na hora ele nem tá percebendo e tem um aranja também ó eu vou pegar a porta ele nem tá vendo já pegou a gente fica tomou quebrou aí ó tá saindo quebrou na mão a linha dele será que vai levar o outro e tá na linha do outro em pegou não pegou nada a linha a sombra puta quebrou na mão da linha cortou cortou outro o azul esticando que nenhum doido tá ficando em quem soltei da cartilha foi puxar ela quebrou pertinho não pegou a mão de cima eu acho que está esticando esse preto em galera foi embora era isso daqui ó vermelhinho foi um x será que ele já vai em outro está esticando muito em ah tem outro ali ó outro aqui galera ixi vai serra o outro esticando trabalho no canto direito e no canto esquerdo galera inverteu inverteu eita foi e grudou largou pegou a raviola em linha tá na linha tá na linha acho que não pegou acho que pegou só a raviola pegou só a raviola olá outro já tá emendando nele a raviola em linha tomou olha lá embaixo tomou o laminado e cortou a raviola dele agora o outro pegou ele lá lá em cima jogando em cima dele vendo estou esticou mas o azul vai esticar nele ó cortar a raviola do azul também ó foi foi ele verdade foi foi agora esticou os dois esticando tomou na natalinha dele quebrou na mão aí levou os três em 222 pipa ainda aqui só relo doido cê é louco muita emoção galera oi o pipão subindo show em nn i got nightmares in my head i fear that the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper anxiety filling up every space no privacy vamos ver se réu vai pegar a gente lá do uber lá direto isso aí vai mal no jogo no uber esse está esticando e aí papai já e olha agora já estávamos está esticando a minha olhinha cortou quanto 5 o pai dele ficou bonito pimpinho hein se tivesse era o porta pegou na minha porta o laranja lá porque o tapar lá cara aí você vai matar o biba desse jeito cara estina três lembrando agora vencer ela se fosse marquinha já esticava você está mais longe marquinhos ele até saiu se mostrou e o cara acordava disso e depois o outro se pendura o dedo menorzinho ali ó dá embagadinho no branco de bairro puta que pariu o alívio me retou soltou uma outra linha do outro mas não vai pra cá então calabresa não pegou nada limpa que não pegou volta do Marquinhos, cortou, cortou, cortou! Pegou sim! Cortou Marquinhos! Vai pegar o lá de baixo! Mayday não, cara! Vira, vira, vira! Nossa, já virou, já! Tá suave ali, ó! Cortou! Cortou Marquinhos! Vamos ver, vamos ver! Cortou e parou, ó! Igrejinha! Igrejinha tá da hora! Só faltou rabiola! Cê? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto